Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Tenham todos uma boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou o professor Tiago e essa é a nossa aula de número 18. Tudo bom? Bom, gente, na aula de hoje, a aula de hoje será uma correção, tá certo? Uma aula para fazer correção de atividades das nossas aulas anteriores. Então, hoje a gente vai fazer a correção das atividades das aulas 13 e 14, além da aula de reforço dessa semana, tá certo? Da semana dessas aulas, que foram sobre os assuntos do verbo to be, os pronomes sujeitos, subject pronouns, e também sobre a nossa aula temática sobre fake news, ok? E a nossa habilidade é a habilidade número 17, do sexto ano, que equivale a construir repertório lexical relativo a temas familiares, como o verbo to be, o pronome sujeito e as fake news. Então, vamos lá fazer a nossa primeira correção de hoje. Nós vamos iniciar a correção pela atividade da aula 14, ok? E acompanhe já em seguida a nossa correção. Vamos mudar agora para a tela do Word. Bom, gente, então, na atividade da aula 14, foi da nossa aula temática sobre fake news. Então, nessa aula, nessa atividade, foram duas questões para vocês, para a gente tratar um pouquinho desse tema, né? Que foram as fake news. Então, nessa aula de fake news, foi muito legal. Eu mostrei para vocês como que as fake news são criadas, para quem geralmente está por trás dessa criação, quais os efeitos negativos que elas têm, né? Na vida das pessoas. Então, basicamente, nessa atividade, a gente ia pesquisar, fazer uma pequena pesquisa na internet, sobre uma notícia que foi considerada, depois de ser publicada, foi considerada fake. E a gente ia colocar na primeira questão, na letra A, qual seria essa notícia e onde que ela foi publicada, o site ou a plataforma, tá? E na segunda questão, vocês iam falar um pouquinho a respeito das consequências de se compartilhar as fake news. Então, para responder essa atividade, eu fiz uma pesquisa aqui no site, chamado Fato ou Fake, do portal G1, que é um site que trata, basicamente, de pesquisar, fazer pesquisa a respeito desses assuntos, né? Relacionado a fake news. Então, tem várias notícias que a gente pode pegar daqui, ó. Então, ó, é fake que vacina chinesa em testes no Brasil, use células de fetas abortadas. Essa aqui foi uma notícia que circulou nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp, e que alegava, né, esse cartaz aqui, né, essa imagem dizendo que essa vacina chinesa, ela era feita com células de bebês. Então, a gente pode utilizar essa manchete aqui, ó, e colocar aqui na letra A da nossa atividade. Vamos só adequar aqui e colocar, ó. Já pesquisei a notícia no site, coloquei aqui. E onde que ela foi publicada? Foi publicada no WhatsApp, né? Onde a maioria das notícias falsas, elas são publicadas hoje em dia, infelizmente, no WhatsApp. Então, na primeira questão, vocês iam basicamente fazer isso, tá? Era colocar um título de uma notícia falsa, e onde aquela notícia, ela foi publicada. Então, eu peguei lá do site do G1, Fato ou Fake, essa notícia aqui, e o lugar que ela foi publicada foi o WhatsApp, que é uma plataforma digital, uma rede social. E a segunda, a gente ia falar um pouquinho a respeito das consequências de se compartilhar fake news. Que coisas ruins podem acontecer, gente, quando a gente compartilha uma fake news na internet, né? Então, a gente pode começar... As pessoas podem ser acusadas e punidas por coisas que não cometeram. Lembram daquele caso? Aquele caso que eu comentei com vocês na aula sobre fake news, aquela moça que ela foi assassinada lá no Guarujá, porque acusaram ela de fazer rituais de magia negra com crianças, e era tudo mentira. Inventaram isso sobre a vida da moça e acabaram punindo ela por isso, né? Ela foi... Sofreu... Perdeu a vida por conta disso. Então, é uma consequência muito grave, né? De se compartilhar fake news. Pessoas podem... Deixar de tomar vacinas. Lembra também que eu falei daquele caso das pessoas que estavam espalhando na internet que tomar vacina fazia mal, que a vacina matava os idosos. Então, as pessoas estavam deixando de se vacinar, estavam deixando de se proteger por conta de notícias falsas. Então, são muitas consequências que podem acontecer. Eleições podem ser... Mudar o resultado. Pessoas podem não se vacinar, podem ficar doentes, né? Pessoas podem ser assassinadas. Muitas coisas ruins podem acontecer. Essas foram só algumas, né? Mas vocês que me mandaram as atividades colocaram outras também. Que estão válidas, ok? Então, essa foi a nossa atividade da aula 14. Beleza, gente? Vamos seguir para a próxima atividade. Bom, agora estamos na segunda atividade que nós vamos corrigir na aula de hoje. E é a atividade que foi passada para vocês no dia 23, né? Na semana passada, que é a respeito de um diálogo. Vocês iriam criar um diálogo em inglês apresentando alguns amigos de vocês. Mas nesse diálogo teria que ter ou verbo to be ou demonstrativos. E aí eu coloquei para vocês esse exemplo, ó. Uma pessoa apresentando uma amiga para outra, ó. Hi, this is Michelle. She is my friend. Hello, Michelle. I am Kevin. These are Rachel and Mike. Então, a Michelle, ela se apresentou para uma pessoa. Aliás, uma pessoa apresentou a Michelle para um amigo. E aí esse amigo apresentou mais duas pessoas para a Michelle. Então, vocês iriam fazer um diálogo assim. vocês apresentando amigo de vocês para alguém, tá certo? Então, como é que vocês iriam fazer esse diálogo? Você primeiro vai colocar quem vai participar desse diálogo. Você tem que pensar nas pessoas. É você e mais duas ou três amigas. Ou mais dois ou três amigos. Então, você vai colocar as pessoas e você vai apresentar alguém, tá? Então, digamos que você seja o... Ah, deixa eu aumentar aqui essa fonte que está muito pequena, professor. Vamos botar aqui, ó. Apagar aqui essas linhas que fica melhor para a gente responder. Né? Vamos lá, ó. Botar aqui uma fonte 14 para todo mundo enxergar. Então, imagina que você quer apresentar... É... Você é o A e seu amigo é o B. Então, você quer apresentar uma pessoa que se chama Leonardo, né? Então, você vai começar seu diálogo, ó. Com o greeting. Olá, esse é o Leonardo. Então, para dizer esse é o Leonardo, então, você vai usar o This is... Hello, this is Leonardo. Aí, o que que o Leonardo, ele é seu? Ele é um amigo. Lembra que a gente está apresentando amigo. He is my friend. Aí, o que que a pessoa vai te responder? Aí, a pessoa vai dizer Oi, Leonardo. Hi. Vai cumprimentar o Leonardo. Aí, a pessoa vai dizer o nome dela. Você está apresentando o Leonardo para essa pessoa. Ela vai dizer o nome dela. Então, eu sou Amanda. I am Amanda. Hi, Leonardo. I am Amanda. Pronto. Aqui, você já teria terminado a atividade. Já é um diálogo. Você apresentou o Leonardo para a Amanda. A Amanda cumprimentou o Leonardo e disse o nome dela. Já finalizaria. Mas, você poderia ainda complementar fazendo a Amanda apresentar uma outra amiga dela para o Leonardo. Como se ela não estivesse sozinha. Então, você poderia enriquecer mais ainda o seu diálogo. This is my friend, Jessica. Tá? Então, aqui, nesse caso, nós temos quatro pessoas nesse diálogo, né? Temos a pessoa A, a pessoa B. Aí, ó. Hello, this is Leonardo. He is my friend. Olá, este é Leonardo. Ele é meu amigo. Oi, Leonardo. Eu sou Amanda. Essa é minha amiga, Jessica. Então, quatro pessoas ali que estão interagindo e estão se cumprimentando. Então, aqui, já temos um diálogo. um diálogozinho, né? Em que foi utilizado, ó. Demonstrativos, deses, né? E usamos também verbos to be, ó. Temos verbo to be aqui no es, temos verbo to be aqui no I'm. Ok? Então, era o que a questão pedia. Verbo to be ou pronomes demonstrativos. Então, pra você que não entendeu, sentiu alguma dificuldade nessa atividade, pode agora, através dessa correção, fazer o seu diálogo. Pode utilizar esse diálogo do exemplo, pode utilizar esse que eu fiz a correção. Aí, você modifica apenas o nome das pessoas ou a ordem das frases, tá? Que vai dar também, vai ficar bem bacana. Ok? Bom, pessoal, e agora, a gente vai finalizar a nossa aula de correção com a correção da nossa última atividade, que foi a atividade da aula 13, sobre pronome sujeito e verbo to be, tá bom? Então, vamos lá. Então, na primeira questão, ele diz o seguinte, read the comic strip below and do exercise from 1 to 3 in your notebook. Leia a história em quadrinhos abaixo e responda os exercícios de 1 a 3. Então, vamos ler aqui a historinha para a gente poder responder as nossas questões, né? Então, ele diz o seguinte, Hi there, Oi, eu sou John Arbuckle. I'm a cartoonist and this is my cat Garfield. Olá, Oi, eu sou John Arbuckle, eu sou um cartunista e esse é meu gato Garfield. Né? Então, no primeiro quadrinho, o John está falando dele, né? Ele está se apresentando e está apresentando o gato e a profissão dele que é cartunista. No segundo quadrinho, o Garfield está fazendo a mesma coisa que o John fez no primeiro. Ele cumprimenta o público, se apresenta, diz o nome dele, fala que ele é um gato e apresenta o John como cartunista dele. Aí, o John fala no terceiro quadrinho, Our only thought is to entertain you. Nosso único pensamento é entreter você. E o Garfield pensa Feed me, me alimente, né? Ele não pensa como o John. Em vez de entreter, ele está mais preocupado em comer, em se alimentar, né? Então, vamos responder agora à primeira questão. Em qual quadrinho acontece cada ação descrita abaixo? Escreva um, dois ou três no seu caderno. Então, essa questão, nós íamos responder usando o número um, número dois ou número três. Um para cada quadrinho, quadrinho um, quadrinho dois, quadrinho três. Então, em qual quadrinho o Garfield se apresenta a seu dono? Então, no primeiro. No primeiro, ele fala o Garfield se apresenta a seu dono, aliás, desculpa, gente, é no segundo quadrinho. I'm Garfield and this is my cartoonist, John. O Garfield se apresenta no segundo quadrinho. Então, vamos colocar aqui letra A, resposta, número dois, tá? Letra A, resposta, número dois. Se você botou diferente, corrija aí na sua atividade, tá bom? Letra B, John apresenta-se e apresenta seu animal de estimação aos leitores. E isso, o John se apresentando foi no quadrinho um, lembram? Que ele fala aqui o nome dele e apresenta, apresenta-se como cartunista e apresenta o Garfield. Letra C, John diz que o objetivo dos personagens da tirinha é entreter os eleitores. Isso ele fala aqui no último. Our only thought is to entertain you. A palavra entertain até é bem parecida com a palavra em português entreter. Então, resposta, quadrinho número 3. Garfield pensa apenas em ser alimentado. Também no quadrinho 3, ó, Feed Me. O Garfield, ele só pensa, ele é muito guloso, né? Ele só pensa mais em comer mesmo. Então, a sequência ficou 2, 1, 3, 3, tá? 2, 1, 3, 3. A, B, C, D. Segunda questão, correlacione as colunas abaixo, escreva as respostas em seu caderno. Nessa questão, a gente vai fazer um match, né? Vamos fazer uma ligação, ligar as, a coluna A com a coluna B. Então, John e Garfield cumprimentam o leitor com, qual é a expressão que eles usam para cumprimentar o leitor? eles usam essa expressão aqui, ó, hi there, hi there, oi, na letra B, John revela sua profissão em, qual é a expressão que ele usa? I'm a cartoonist, ele fala que eu sou um cartunista, é a profissão dele. Letra C, John apresenta Garfield em, como é que o John ele apresenta o Garfield? This is my cat, Garfield. Ele apresenta o gato dele com essa frase. E sobrou para a letra D, Garfield apresenta John em, This is my cartoonist, John. Então, um apresentou o outro, né? Então, ficou letra A com o número 4, letra B com o número 3, letra C com o 2 e letra D com o item 1. Na terceira questão, replace the icons, nós vamos substituir os ícones, estrelinha, por uma expressão equivalente, como no exemplo. I am Garfield é o equivalente a I'm Garfield. Então, ele quer saber que expressão que foi utilizada lá na historinha que é a mesma coisa dessas expressões aqui embaixo. Então, I am John Arbuckle é a mesma coisa que qual expressão? A mesma que I'm John Arbuckle. Então, você vai botar na letra A essa expressão. Aqui, ó, I'm John Arbuckle. I'm John Arbuckle. Certo? Na letra B, I'm a cartoonist é equivalente ao quê? É equivalente a I'm a cartoonist. Cartoonist. I'm a cartoonist. Sou um cartunista. Então, em ambas, o I am foi substituído pelo I'm lá na historinha. Estão vendo? Mas é a mesma coisa porque é o equivalente. Quando algo é equivalente, eu só dá a ideia de que algo é igual. Tem o mesmo sentido. I am a cat é a mesma coisa que o quê? I'm a cat. Mesma coisa. I'm a cat. Então, eu estou só substituindo a estrelinha pela expressão que é equivalente. My name is Garfield. É a mesma coisa que o quê? Não tem My name is Garfield na historinha. Tem I'm Garfield. Então, I'm Garfield é o equivalente a My name My name is Garfield. Então, a gente vai botar I'm Garfield. Então, você observa que o I'm ele substitui tanto o I am como a expressão My name is quando se trata de da gente se apresentar para alguma pessoa. My name is John Arbuckle é o mesmo que I'm John Arbuckle. Um pouquinho complicado esse nome dele, né? Arbuckle. Então, ficou na letra A ficou I'm John Arbuckle na letra B I'm a cartoonist na letra C I'm a cat na letra E Aliás, a letra E I'm Garfield e na letra F I'm John Arbuckle. E a quarta questão nós íamos substituir a estrelinha replace onde tivesse essa estrelinha a gente ia substituir por uma expressão. Então, na letra A My name is o que você vai botar no lugar da estrelinha? o seu nome, né? Você vai substituir pelo que está faltando. My name is Então, vou usar o meu. No caso, vocês têm que colocar o nome de vocês que estão respondendo aí. Então, My name is Tiago. Falta essa palavra para completar. Letra B Um estudante. O que está faltando aqui antes desse I student? Quer dizer, eu sou um estudante. Então, eu tenho que usar o I'm ou eu posso usar o I am. Posso usar essas duas formas. I'm ou I am. Como você preferir. Se você quiser usar a forma contrata, você usa o I'm. Se você quiser usar separado, você usa o I am, que eles vão ter o mesmo sentido. Então, quer dizer, sou um estudante. Então, foi isso, pessoal. Essa foi a correção da nossa última atividade de hoje, atividade da aula 13. Eu espero que vocês confiram essas correções, pois é muito importante a gente fazer a conferência, ver o que acertou, o que não acertou, para poder entender bem as atividades e aprender com elas. Tá ok? Vamos agora para finalizar a nossa aula de hoje. Bom, gente, então, corrigimos todas as nossas atividades que tínhamos para corrigir de hoje. Então, a gente vai finalizar a nossa aula com a atividade de hoje, né? Hoje, a nossa atividade, ela vai ser revisando as formas do verbo to be. Então, essa é uma atividade que vai tratar desse conteúdo, para que a gente trabalhe um pouco mais, eu senti que vocês tiveram algumas dificuldades com esse conteúdo. Então, enquanto vocês estiverem com essas dificuldades, a gente vai insistir um pouco mais nesse assunto, tá bom? Até todos conseguirem compreender e realizar bem as atividades sobre ele. tá ok? Então, já já eu estou enviando no grupo a nossa atividade da sala de hoje. Então, tenham todos um bom dia, bons estudos e obrigado por assistir. Thanks for watching. Bye, bye!